Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Salve família do canal Love Funk TV Começando mais um dia do nosso projeto Revelação na favela Mais um dia pro nosso canal Love Funk TV, certo? E hoje aí mais um MC Ou mais uma MC vai ser o ganhador do nosso projeto Que vai levar pra casa aí uma produção musical Um street video, um álcool em gel, um kit de roupa do Over 93 Muito obrigado a todos os parceiros Que está fechado no projeto Revelação na favela É o seguinte, família, vocês vão estar se perguntando E a cesta básica, a cesta básica que a Sondia mandou acabou Eles tão pra mandar mais pra gente Fechou? Enquanto eles não mandam a gente mesmo que tá nova Estamos providenciando mais algumas Pra poder distribuir pro meu projeto E realmente, uma cesta básica Faz muita falta, a gente vai dentro de uma casa Eu nunca imaginei que poderia fazer tanta falta Tanta diferença na vida de uma pessoa Uma cesta básica Então, graças a Deus Enquanto a Sondia não mando as cestas básicas Mas o que eles vão mandar Pode ficar em paz que eles vão mandar Já tô falando como responsável Pra uma Sondia lá Que mandou pra nós as outras vezes A cesta básica Eles vão mandar de novo Mas enquanto eles não mandam A gente mesmo, a produtora Já tá providenciando algumas Pra poder fazer distribuição do meu projeto Certo, família? Sem mais demora Se inscreve aí no canal Love Funk TV Se inscreve no canal Revelação na Favela E é o seguinte, rapaziada Já aproveita e se inscreve também lá no canal do podcast Fala Memo Que é um podcast que eu vou estar apresentando Junto com o meu irmãozão Baroni Todas as quintas-feiras A partir das 19h Certo, rapaziada? O link do vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo mesmo Já se inscreve lá no canal agora mesmo Volta pra ver esse vídeo de novo Pra não ter que ir pro final e vocês esquecerem Coloca aí nos comentários Quais são os artistas que vocês querem Que a gente entreviste no nosso podcast Certo, rapaziada? Agora é o seguinte Vambora e vamos falar com essa rapaziadinha aqui Boa tarde, família! Boa tarde! Rapaziada, antes de mais nada Boa sorte pra geral Certo? Queria deixar um recadinho aqui muito breve A partir de data de contas-feiras A partir das 19h Todas as contas-feiras Eu e o Baroni vai estar apresentando Então, geral aí Que a gente ajuda tantas pessoas Não custa nada, né? Ir lá no canal Se inscrever Seguir no Instagram Fechou? Colocar lá nos comentários Quem tem os MCs aí Os artistas que vocês querem ver Que querem ver Sendo entrevistado aí por mim Pelo Baroni Bater um papo Uma onda Beber uma peri Trocar aquela série Certo, rapaziada? Então, geral aí Depois já lá Vai se inscrever lá no canal O podcast vai chamar Fala Memo E eu conto Com todos vocês aí Certo, rapaziada? É Boa Família Vamos começar mais um projeto Revelação na Favela Certo? Onde a gente vai sortear Mais cinco pessoas E entre vocês cinco Só um vai passar Só um vai ser o ganhador Do projeto Você vai levar pra casa Uma produção musical Um estudo de vídeo Um kit de roupa A sexta básica Não está presente ainda Mas vai voltar Por isso que a gente Tirou o nome deles ali Porque eles não mandaram mais Então a gente tira mesmo Quando eles mandarem A gente põe de volta É o justo e o correto Entendeu? Mas a gente já está providenciando E vai chegar a sexta básica Pra vocês de novo Outra coisa Alguns de vocês viram aí O cara do hambúrguer Estava aqui comigo hoje Quarta-feira Já está confirmadíssimo Vai ter um hambúrguer Aqui pra geral De graça E aí entre um projeto Entre um e outro Primeiro a gente vai gravar O primeiro projeto Aí entre um e outro Vai fazer a distribuição De lanche, refrigerante Batata frita pra vocês E vamos tentar fazer Isso toda quarta-feira Certo, mano? Família, boa sorte Pra todos vocês Mais tarde a gente vai Sortear mais cinco E mano, vambora Uma salva de bolo E um bom trabalho Certo, rapaziada Deixa bastante like aí E vai acompanhando Vou te chamar aqui Pra fazer a distribuição Junto comigo dos números hoje Nada mais e nada mais Estou contratado Com a produtora Love Punk MCBL Que veio diretamente Do projeto Revelação na favela Vai ajudar aí, ô paizão? Não há, meu Que é macho E a chanta E MC Menor de Averruja É um grande conhecido Aqui no canal Love Punk TV No canal da Love Punk Tá fazendo conteúdo Agora no canal Barraco Baroni Que eu tô sabendo Tá doendo lá Vai vir conteúdo novo Aí lá no canal Tá da hora Lá no barraco Volta a dia Eu meto o salá Pra fazer um conteúdo Lá pra uma mesa De milhares De skate Chove Tomou uma pista Pra gente direta É nada Você já deu algum Alambreta nele ou não? Olha o chão Tinha uma pista nele Ele ganhou uma seis Direta Deu algum alambreta? Fez passar debaixo da mesa Ou não? Ah não Ó Tem que fazer passar Debaixo da mesa Após vai ser filme Manda pra gente Você promete? Então já era Família Vou pedir pro meu lado É ver o tipo de L Me ajudar a entregar aqui Fechou? Vai acompanhando aí E é nóis E eu tô cansado De ser excluído Só a voz dos cativos Dos negros Dos oprimidos Sou povo esquecido Desprezado Abandonado Sou o grito do gueto Sou o pai desempregado Porque tanta desigualdade Existe nesse Tudo em bomba Do calor do rapal De venta Béu Sempre esperto Com atração Deixa o rei Báu Mas é igual A vacilação Geralmente Béu do bordo Entre rajadas E pipoco Vamos cá De ser excluído Se não fico louco É Na seda E na fechava Quero do bordo Entre rajadas E pipoco Vamos cá De ser excluído Se não fico louco É Na seda E na fechava E aí rapaziada Pode começar o sorteio Aí Vambora 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 Número Número Que número? Número Número 70 Vambora 73 Vim Número 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 48 Número 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 De finga Número 51 Arras 34 Número Número 6 Número 30 Número 30 Número 30 Rinte e nove Foi? Dá o seguinte, família Já estamos com 5 sorteados no projeto do Revelação na Favela Vamos lá conhecer cada um deles E o principal ali Que busca e a voz de cada um Ele vem que vai ser o grande ganhador E que vai passar hoje no projeto do Revelação na Favela Me acompanha e vamos embora Então é o seguinte, família Já estou aqui com 5 sorteados Fechou? De mais um início de semana segunda-feira Projeto Revelação na Favela Mais 5 sorteados MC? Biel da Capital Você é fã do Paulinho da Capital? Sou, sou fã, mas também Já me enchei junto com o nome Falei, eu passei Esse nome também é uma cidade antiga Todo esse nome desde antes do Paulinho Forar, mas eu já acompanhava ele Tá lá pra fazer o ano pronto já faz quanto tempo faz? Ah, já estou quase um ano já Minhas cabeças ameaçadas, mas agora eu vou Da hora O Paulinho já está no foco já faz uns 10 Você sabia disso? Queria que você vença com um parceiro mesmo Dá uma quebrada que você veio A Dô Madalena Como você conheceu o projeto? Ah, pela internet tinha Aí eu fui na época da quebrada começou a ouvir Aí o nego que é o que fez, ganhou Aí você botou uma fé Ou até então você não tinha uma fé ainda aqui no projeto? Jamais, é que tipo assim Nós já vivemos aqui antes Mas nunca participei Eu acho que também tenho um pouco de vergonha Mas eu tenho que acreditar mais em mim Tá ligado? Isso é principal né Tem que acreditar mais em mim Aí por isso que eu vim e falei É hoje mano Já tem a gente aqui acreditando em você É, agora o principal é você acreditando em você mesmo Primeiro sorteado e macha Quais anos você tem? Futevaco Futevaco Boa sorte viu mano Vambora MC Marquinhos Cifrão Marquinhos Cifrão Pela terceira vez aí Tentando buscar meus afiliados Tá mano, tá voando e o quadrinho tá pra trás mano Tem que ir soltando mano Tá batendo na porta Uma hora vai chegar Amém Pra mim esse projeto significa mano Tem nem palavras pra descrever Porque mano Eu amo funk E vocês tão fazendo É love funk É um nome cara Tem palavras mano De verdade E vendo hoje aí Que nem você falou Seus afilhados aí Que nem o Pio Chico Que daqui a pouco vai falar O Leite O 2K Os caras que tipo né mano Vem deixando as moscas lá E vem batendo os acessos Os moleque já tá aí Dez mil, quinze mil Já beirando uns vinte mil Tá bonito Em pouco Em menos de um mês né mano Pode falar que é menos de um mês Quando começou a soltar as primeiras Ela batia dois mil Mil Três mil Já tá quinze mil Vinte mil Em algumas semanas Você vê que o trampo realmente tá fluindo né mano Acontece E tem que correr atrás né O legal de tudo é ver o sonho sendo realizado Ali né De fato sendo realizado Rapaziada Acredita Vem pra cá Vem a pé Do jeito que mano Qual que é o custo que vocês tem? Vem até a pé pra cá E o custo pra participar do projeto? Mano Ó Deixa de cortar o cabelo Faz um monte de coisa mano Vende um negocinho aqui Mas tem custo pra participar do projeto? Não Não tem nenhum custo né A não ser vim pra cá mesmo né Comer alguma coisinha Mas eu já vim preparado Já como em casa Bota aquele bandecão E tá ligado Quarta-feira vai ter lanchão aí pra geral hein mano Opa Vamos pro cara Então vambora Mais um MC aqui Primeira vez no projeto Primeira vez Vem mais pra cá paizão Vambora Primeira vez no projeto MC Garcia SP Que quebrada que você vem? Santa Luzia Lá no interior de São Paulo Ó mano Legal Mas você mora lá ou você tá morando aqui em São Paulo? Tô morando pra cá Vim morar pra cá E você mora onde aqui? Eu moro lá no Pro Morar Pro Morar Quais anos você tem? 36 Como que você conheceu o projeto paizão? Nossa Fala pro pessoal lá O pior é que foi na internet mesmo mano Eu sempre assisti a pular de lá Sempre assistia o Barone Sempre assistia a Love Funk assim Aí foi quando o Rato anunciou lá a revelação da favela lá Aí comecei a assistir Comecei a assistir Eu falei assim Nossa um dia eu vou voltar lá mano Um dia eu vou voltar lá Um dia eu vou voltar lá mano Conheci a Love Aí eu conheci a Love hoje Hoje não Mas conheci esse dia atrás aí mano Fiquei maior felizão É louco Da hora mano Boa sorte Seja bem vindo E solta a voz Tá bom? Novamente aqui MCD Diretamente do Paraná Mas já tá morando aqui em São Paulo alguns dias Sorteado mano Rapaz Fala pra vocês Se tem um cara que foi sorteado nesse projeto Foi você mano Foi eu Eu achei que o MC Manga tinha sido sorteado Mas você que superou ele MC Manga Tá batendo na porta não tá não? Que que você acha? Acho que é hoje mano Tá pra acontecer? Se mandar um aí Tentar fazer o esforço aí Tá preparado mano? Ó Mexi Com a sua cabeça Demorou mas consegui Veio querer meter o louco pra cima de mim Invejoso o travesso não tem vergonha na cara Fala muito da minha vida Mas não te ajudou em nada Chega de fofoca Chega de asneira Eu vou trampar virado a semana inteira Agora você chora e eu caio na gargalhada Você não passou sufoco Você tem vida ganhada Foco no progresso Foco na missão Apresentando um espetáculo e parando os bailão E lá no Insta várias marcação E na banca o nome delas é ração Vida mansa que vive a reveria Tô gastando tudo que eu mais queria E pros bico não pago simpatia Pode falar mal de nós Nossas conta tá em dia Olha eu passei Olha eu passei ó Eu passei a milhão Nem os adabipô Na autopista acelera os foguetão Eu passei o foguetão Eu passei a milhão Eu passei a milhão Foi muito mais que amizade 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 Foi do contínuo pro baile Ou é muito mais que amizade Isso aí, na frente Márcio SP, família Escuta aí meu aliado Eu te mando uma visão Escuta bem a sua mãe Porque o crime não é bom É melhor você estudar E também conquistar Vai com tudo um molecote Que Deus vai te abençoar Orgulho pra sua coroa É o que malandro quer Dá pra ela a vida boa E seja o que Deus quiser Eu tava no meu barraco Fazendo minha canção Enquanto eu estou de pé Minha mãe na oração A coroa sempre dizia Com o sangue dá pra ver O crime ele é sem sair Da cemitério ou cadê Então arruma seu caminho Meu filho eu vou te falar Se você for pego e preso Eu não vou te visitar Eu logo saí do corre Inspirei minha canção Cada lágrima rolada Tive uma superação Hoje o menor favelador Cantou e foi muito além Hoje eu posso te falar Favela venceu e amém Lembra da bike? Lembra da bike? A gura é nave E as bandidas se jogam Hoje é de áudio blindada Pagaram 22 o cromado nas rodas Ela se espanta Vendo a sua banca Sempre na revolução Pra quem contava um trocado Hoje em dia é o placo da situação Pra quem contava um trocado Hoje em dia é o placo da situação Então embarca a garota E os menino tá em outro patamar Tu vai gostar E o ronco da nave anuncia Que os cachorro vai passar o quê? Hoje já passou Tu nem viu Vai embarca a garota E os menino tá em outro patamar Tu vai gostar E o ronco da nave anuncia Que os cachorro vai passar o quê? Hoje já passou o quê? É que a favela vai vencer Escuta o que eu canto nesses versos pra você Eu venho de um lugar que você é esculachado Por ser pobre e favelado E não ter o que comer Mas que é guerreiro mesmo Não se apega nessas fitas Tipo uma fênix morta Renasce num Dacinhos Tentam me oprimir Tentam me abalar Mas minha fé é inabalável E meu Deus não vai deixar Sou um mero pecador Um pobre sofredor E misericorde É o Senhor que sempre me guarda Já fui sonhador Hoje conquistador Eu aposto tudo no Senhor Que Ele não falha É que Ele não falha É que a favela vai vencer É, os meus sonhos vão acontecer É que quem é pobre e favelado Um dia já foi humilhado E hoje é dia de vencer É que a favela vai vencer É, os meus sonhos vão acontecer É que quem é pobre e favelado Um dia já foi humilhado E hoje é dia de vencer Agradece família Boa, pode bater palma agora rapaziada Boa E vocês aí que estão assistindo Volta um pedacinho do vídeo Coloca nos comentários Qual dos cinco vocês acham que vai passar Vai entrar pra Love lá agora Vai gravar um som street video Totalmente de graça Totalmente por conta Da produtora Love Funk Certo rapaziada Até daqui a pouco Daqui a pouco tem mais uma gravação Vai ter mais um sorteado Diretamente É isto é Boa! Boa!